Berlinger Special Corporation, seu parceiro global para controle de doping simples, seguro e duradouro. Monitoramento de temperatura e soluções especiais da melhor qualidade suíça. Berlinger, sinta-se seguro. Nesse vídeo você conhecerá o melhor uso do recipiente de coleta de urina. Primeiro passo, preparação. Abra apenas a parte de baixo da embalagem, que está marcada com o número 1. Primeiro passo a seguir. O saco plástico selado da tampa permanecerá fechado. Para abrir a embalagem plástica, rasgue os dois lados perfurados e retire o recipiente da embalagem. Não toque o interior do recipiente. Segundo passo, preenchendo o recipiente da coleta. Preencha o recipiente da coleta com urina de acordo com suas orientações. Terceiro passo, fechando o recipiente de coleta. Coloque o recipiente numa superfície firme e plana. Abra a parte de cima da embalagem marcada com o número 2, segundo passo a seguir. E tire a tampa verde da embalagem plástica. Então, coloque a tampa verde no recipiente de coleta. Não remova a cobertura do bico ainda. Agora, pressione com a palma da sua mão a tampa do recipiente de coleta até que esteja bem fechado. Um clique duplo assegura o fechamento apropriado do recipiente. Quarto passo, decantando a urina do recipiente. Antes de colocar a urina coletada nos frascos de vidro, remova o lacre do bico da tampa verde. Para preencher a urina de modo mais fácil e limpo dentro do frasco de vidro. Tenha certeza de que o bico do recipiente de coleta esteja sobre a borda do frasco de vidro. Mantenha o frasco e o recipiente alinhados em ângulo. Evite qualquer distância entre o bico do recipiente e a borda do frasco para prevenir derramamento. Berlinguer Special Corporation, seu parceiro global para controle de doping simples, seguro e duradouro. Monitoramento de temperatura e soluções especiais da melhor qualidade suíça. Berlinguer, sinta-se seguro.